A Esperança E ao final de contas Todo mundo conta Pra somar E modificar Venha conosco Nessa jornada Venha de qualquer lugar Múltiplos Fortes e firmes Juro vamos Avançar Bem-belim Motivados Nunca vamos parar É que qualquer coisa A gente pode alcançar Bem-belim Importo que somos Acreditar é Nossa missão Bem-belim Ser feliz e ser bom Estar bem Comerar e viver juntos também Bem-belim Somos mais fortes Nessa essência Isto é Nessa É a nossa missão É É É É É É É É vida Vida É É É É É É É É É Obrigado.